Oi pessoal, tudo bem? Eu estou no meio dessa zona e vou mostrar para vocês os produtos americanos da Bella. Obviamente eles foram todos comprados nos Estados Unidos. E como é muita coisa, eu vou mostrar para vocês em dois vídeos, tá bom? E eu não vou falar sobre os preços deles, porque eu fiz um vídeo só naquela Babys R Us, que é uma gigante americana. E lá eu conto o preço, mostro o produto bem detalhadamente. E para não ficar muito repetitivo, então é que eu só vou mostrar os produtos e mais ou menos a função de cada um. Vamos começar? Então o primeiro produto que eu vou mostrar vai ser isso daqui, que é uma coisa muito legal. Como a Bella vai nascer ali no final de maio, começo de junho, ela está começando aquele friozinho de apertar aqui em São Paulo. E como o lenço imedecido é uma coisa que é gelada, porque ele é imedecido, isso daqui, como é que é? Você liga na tomada e ele vai manter o seu lencinho aquecido. E o imedecido vai continuar. E aí tem uma luzinha, você liga aqui ou desliga, então você não precisa acender a luz do quarto, ele vai ficar procurando as coisas. Claro que você vai precisar de um abajur da noite, não é que eu não despertar o bebê, ele vai ter uma luzinha, vai poder te assinar ali. Isso aqui é a tampinha onde você vai pegar lá em cima. Eu acho bem diferente, isso é bem baratinho. A próxima coisa legal são essas colherinhas. Olha como elas são lindas. E eu acho a qualidade delas uma coisa surpreendente. E esse aqui é o seguinte, você coloca a colher na papinha. Se a papinha estiver muito quente, a colher vai ficar branca. E aí você não vai precisar ficar colocando a papinha na sua mão, queimando sua mão, até infectando a colher, não é nem na sua boca. Porque se a colher é manteiga, a cor dela está ok para você dar para o bebê. Essa girafinha, uma coisa que é cara para os Estados Unidos, e que no Brasil é vendida a 180 reais. Então ela é o seguinte, eu até fui estudar sobre ela. Ela fala que ela ativa os cinco sentidos do bebê. Primeiro por causa das cores, do contraste de cores do marrom com o berth. Depois do olfato, que tem um cheirinho. Tem, tem um cheirinho. Como qualquer coisa tem cheiro, mas ok. Depois o paladar. Audição. E o tato que ele vai pegar, né? E tem essas coisinhas aqui. Bom, ele é o mordedor mais misto do mundo, acredito se quiser. Eu comprei essas toalhinhas aqui. São super simples. Se vocês repararem, as coisas são mais masculinas, né? Tipo, tem uma coisa ou outra que é por rosa, porque eu não sabia o sexo que o bebê é lá. E eu fiquei com receio de comprar. Assim, tem coisa que eu comprei em rosa, não tenho o que dizer, porque eu achei a rosa muito fofa, como isso, com uma banheira, com algumas roupinhas. Mas, em outras coisas, eu não tinha certeza. Isso daqui, por exemplo, tinha rosa. Eu estou muito triste de não ter isso aqui rosa. Mas ok. Então, as toalhinhas tinham rosa, mas aí eu comprei desse jeito aqui, que é fofinho também e dá para os dois. E comprei só essas duas toalhinhas, ó, que são bem simples. Eu vou precisar comprar mais aqui no Brasil. Mas é mais porque era bem baratinho, eu queria comprar outro lado. E aí tem esse kit da Vente, que vem muita coisa e vale muito a pena. Aqui no Brasil ele é vendido por R$900. Lá ele custa R$9. Então tá. Dele vem esse esterilizador, com pegadorzinho, para você não precisar pegar os produtos. O aquecedor de mamadeira, que eu acho uma coisa que é muito útil. Primeiro que você não vai precisar esquentar o lente do micro-ondas, apesar que toda essa linha da Vente é livre daquele PPA, que é aquela substância que é onde você coloca no micro-ondas. E aí você liga na tomada, ali à noite, não precisa sair do quarto para esquentar a mamadeira. Então isso aqui é uma coisa que é muito útil. Vem também esse lavador de mamadeiras. Vem cinco mamadeiras de diferentes tamanhos. Isso aqui é um negócio de você tomar a mamadeira, como eu tinha que colocar aí. Duas churpetas, formas transparentes, com o micro-ondas. E um pegadorzinho, para quando o bebê se encaixa na mamadeira, o bebê conseguir segurar o próprio leitinho dele. Também vem um colocador de recipiente de você colocar na mala, o leite, sabe? Leite no pó. Uma dessa zona eu não tô achando. E ainda falando de Evente, eu comprei essas três mamadeiras, que tem esse bico diferente, ó. É um bico que eu acho que tem furinhos, que não dá gases no bebê. Olha, isso é de grande utilidade. E comprei mais dois bicos desse, que não causa gases. Agora sobre a parte dos seis da amamentação. Eu sou uma pessoa que eu tive muito leite, quando vai me dar cedo, vai ser de me dar febre, você tem que ficar tirando leite, porque eu não dava conta. Então o que eu fiz? Eu comprei esses saquinhos, que você tira o leite e guarda nesses saquinhos, que são esterilizados, obviamente. E aqui tem a data. Então você coloca a data e quanto de leite tem. Mas no saquinho mesmo tem a quantidade. Eu achei muito bacana. Comprei dois com esse kit aqui. Comprei a pomada. Olha só. Essa é a melhor pomada do mundo para bico do seio. Porque quando o bico começa a mamar, o bico até é sangra para você ter uma ideia. É uma coisa assim que você não tem uma ideia da dor. E essa pomada é milagrosa. Lá ela custa 9, então eu vou dizer que ela custa bem caro. E também, para não sofrer mais, eu comprei isso daqui. É tipo uma bolsa térmica para os seios. Então eu me imagino aqui bem pintada com isso aqui na asteta. A asteta é uma coisa que não se fala no coral. Tenta se falar asteta. E também asteta é minha e eu falo asteta do jeito que quiser. Aí, eu também comprei esse termômetro, que já me foi de muita utilidade, que o Bernardo estava passando mais essa semana. Ele marca um Fahrenheit. Eu acredito que dê para trocar para Celsius, mas vocês mega se acostumam a comprar um Fahrenheit. Então eu já estou super craque. Chegou no 100, menina, a coisa não está bem. E outra coisa, aqui do ladinho, ele fica com carinhas. E aí ele fala, uma carinha feliz. Está tudo bem, amiga? Uma carinha, ó. Se cuida. Ele faz uma carinha triste, se fala cardápio, não está de chorar, só pela carinha triste. E ele vê a temperatura em um segundo. E é pelo ouvido, ó. Viu? 98.1, que é uns 36. Tem até carinha feliz, porque eu estou... Olha, tem marca. Quando a Bela começar a tomar um TT, o leite em pó de suplementação, porque eu sou uma pessoa na vaca leiteira. Então eu imagino, o Bernardo mamou até um ano e meio. A Bela vai mamar bem também, mas você tem que entrar com suplementação, por isso dos seis meses. Bom, isso aqui é muito legal. Você coloca o pozinho na madeira. Coloca a água, para não precisar ficar... O que você faz? Coloca o pó, coloca a água aí. É o máximo. Eu achei. Tem essa chupeta, que eu acho a coisa mais desgraçada para beber. Porque é muito bom para a mãe, mas eu tenho muita dó para beber. Porque você coloca ela, como que ela vem. Você coloca na boquinha. Da pessoa ingênua, e aqui você coloca remédio. Então o coitadinho vai estar chupando na alegria de beber, só para ter um bolinho de remédio. Eu imagino que a Bela vai cuspir na hora. Mas é muito útil, porque você não precisa ficar apertando a boca e enfiando o remédio. Você coloca aqui, e pá. Tem isso daqui, que é exatamente para os bebês próprios, se satisfazerem. Tem até um lugarzinho de colocar o bebinho. E é para quando o dentinho começa a crescer lá por seis meses, começa a coçar, então ele vai começar a saber que esse aparelhinho aqui vai dar aquela aliviada na coceira. Eu achei muito bonitinho. Quando eu fui falar de seios e de avente, eu não falei sobre absorvente de seios. Como eu falei que eu tinha muito leite, que vazava de tanto leite, eu ficava com, às vezes, com a buzão inchada. Então, aqui eu já comprei absorvente de seios. Tem até o noturno, que é mais potente. Isso daqui é para você deixar do lado da pia, e aqui só secar as coisas do bebê, para não precisar juntar, deixar na secadora, juntar com outras coisas. Apesar que isso daqui também se transforma nisso, de você lavar e colocar aqui, já que já vai esterilizar, mas isso aqui é algo a mais. Isso daqui é um cheirinho a mais para a roupa, são danulados de cheiro. E esse aqui, especialmente para o bebê. Eu já trouxe dois desses. Então, vale muito a pena porque você já lava com o sabão, não tem aquele cheiro. Você coloca uma seira, já tem aquele cheiro. Isso daqui vai passar esse por um lado porque você vai sentir na pessoa cheia lá de baixo. Então, vale muito a pena porque é muito gostoso. Aí tem as coisas da linha Johnson que eu comprei porque lá é realmente muito barato. Tipo, esses fotôs, eles custam três, quatro dólares. Então, o que eu comprei de Johnson? Esse aqui é um shampoo, dos pés da cabeça e essa aqui é uma loção. O cheiro disso é uma coisa assim que eu nunca tinha emocionado. Então, dá para ver cheiro também, cheiro de insante, mas eu nunca tive sentido o cheiro. A fragrância é mel com maçã. É uma coisa que, pelo amor de Deus, que delícia. E aí tem esse aqui, que é super prático, mas eu deixei do lado da banheira. Ai, é muito, muito bom. Tem a hora do banho, que é algo, é um cheirinho para a noite e esse cheirinho está escrito, dizem que é clinicamente provado, que o cheiro acalma, meu bebê. Se acalma ou não acalma, é um cheiro noturno já, é muito gostoso. Mas isso aqui é uma novidade para mim. Ele é vapor para o banho. E você coloca ali na água, como a água vai estar quente, o vapor vai subir e vai fazer descongestionar o nariz. E é sério isso. Uma fórmula que a Johnson fez é uma coisa que é verdade. Eu achei muito bacana. E o óleo Johnson, né? Não tenho o que dizer. Que prática. A gente tem que ter o óleo Johnson. Eu ainda da Johnson, eu comprei esse cotonete, que ele tem esse formato diferenciado para o bebê. E é isso. Esse foi o final do primeiro vídeo dos produtos. Não me esqueçam de acessar o vídeo 2 que eu vou continuar mostrando o vídeo para vocês. Se vocês gostaram, dê um like aqui. Assine o canal para receber tudo em primeira mão. Deixe seu comentário. E até mais.